Hello pessoas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a continuação da minha saga de organização e desapegos de maquiagens aqui da minha penteadeira. Se eu não me engano, esse é o terceiro vídeo dessa série, tá? Se você não assistiu os outros, que é a gaveta de bases e peles. Eu tô fazendo gaveta por gaveta pra mostrar pra vocês o meu método de organização. Como eu disse no primeiro vídeo, o que me motivou muito foi assistir a série da Marie Kondo. E como eu já falei também pra vocês por aqui, caso você seja novo, né? Não custa nada repetir. Eu vim de uma família muito humilde que não tinha condições de comprar uma base de 10 reais pra mim, gente. Tudo era muito caro. Então, eu confesso que desapegar, né? E mostrar isso pra vocês está sendo um super desafio pra mim. Eu tô conseguindo aos poucos e me desapegando das coisas, porque sim, gente, é uma coisa feia ter apego com coisas materiais. Mas foi tão sofrido, foram tantas lágrimas, tanto trabalho, tanto suor derramado pra conseguir cada coisinha que tava aqui, que realmente é difícil pra mim. Eu não sei se vocês vão entender. Mas enfim, né, gente? Não custava tentar e me senti muito na necessidade de me desfazer de muitas coisas. E decidi acabar gravando pra vocês todo esse meu processo. Então, se você gosta de vídeo assim, de penteadeira, de organização de coisas, já deixa seu like aqui abaixo do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, caso você seja novo por aqui. E bora conferir o vídeo. Bom, gente, agora eu quero organizar essa gaveta aqui do meio. Eu não terminei todas as dessa fileira de cá, que a gente tava organizando. Mas é porque eu já cortei os isopores dessa gaveta aqui. Então eu vou arrumar ela e depois a gente volta pra lá. Que é a gaveta de sombras unitárias, glitters, pigmento, asa de borboleta e tudo isso. Antes era uma pura organização isso daqui. Inclusive, por baixo tá relativamente organizado. Mas isso aqui virou uma bola de neve. Porque antigamente eu não tinha produtos como esses aqui, ó. Que são delineadores em glitter, sombra líquida com glitter, que seca na pálpebra, enfim. Então eles não tinham o espaço físico certinho aqui dentro pra o tamanho deles, né? Então vamos tirar tudo aqui de cima e colocar tudo aqui. Tchau! Tchau! Bom, antes de refazer o vídeo. Eu vou fazer as divisórias. Um fato é provável aqui. Eu tenho que começar a iluminar essas sombras soltas, que eram da Felicitar e eu trabalhava bastante pra eles. Faz um bom tempo que eles não me chamam. Então eu acho que eu já posso me desfazer delas. Então, ó. Sombra assim, ó. Cinzinha clara eu não uso. Outro tom de cinza tá novinho. Não uso. E assim vai, gente. Eu vou eliminando aqui as que eu gosto e as que eu não gosto. Essa aqui eu gosto, ó. Que é um tomzinho assim meio que de dobrado. Vamos ver, né? Eu vou separando aqui. Eu dei uma organizada aqui dentro da gaveta, nos que eu limpei, que eu vou ficar, etc e tal. E é bom pra eu visualizar se eu tenho alguma coisa repetida, o tamanho dos produtos, nesse caso que são coisas muito pequenas. Eu não vou ficar mostrando um a um pra vocês, senão o vídeo vai ficar super longo, tá? Eu tenho notado também, é incrível de produto brasileiro, né? Eles colocam validade, gente, em glitter. Como é que um glitter vencer, de verdade? Ele não é molhado, ele não absorve a umidade. Ele é como se fosse um plástico cortado bem pequenininho. Você já viu o plástico vencer? Ai, gente, é sério. Eu nunca vi isso. Claro que eu não sou nenhuma química de cosméticos pra defender nada. Mas nesse caso, ai, eu me recuso, gente, de verdade, acreditar. Então eu vou continuar com os meus glitters da Felicitar. Deles eu não vou me desfazer, que tem umas cores muito únicas. Tipo essa roxa aqui, ó. Olha que coisa linda. É um pigmento deles, esse laranja fluorescente, que são coisas que não tem nenhuma outra marca que eu já vi. Olha como eu já reduzi bastante aqui, ainda não terminei de fazer a limpa. A caixa já está bastante cheia, ó. Mas muita das coisas aqui, como eu falei pra vocês, tem prazo de validade, né? Então, gente, não tem como eu doar coisas vencidas pra vocês, mesmo que seja glitter, né? E eu não concordo com isso, mas... Melhor evitar transtorno pra minha cabeça. Então eu tô separando aqui, ó, meus glitters baratinhos. Eu não vou me desfazer deles, porque, tipo, cat make, queen, playboy... Que são coisas legais, às vezes, pra eu fazer um tutorial de maquiagem pra vocês e mostrar uma opção desse. Ao invés de mais vaidosa, por exemplo, que é um dos glitters que eu uso profissionalmente. Enfim, é muita coisa, gente, de verdade, ó. Vou continuar com essas sombras unitárias aqui da Gult e duas da, quem disse, Berenice. E analisando melhor as sombras que eu tinha separado, e eu sempre faço isso, não só com essas coisas que eu fiz e isso, mas também, principalmente, na gaveta de paletas. Quando eu olho melhor, assim, pra caixa e vou guardando, às vezes uma coisa que eu tinha pego e falado que eu ia ficar, vai pra caixa de desapego, tá? Porque eu olho melhor pra ela, olho a quantidade de produto e resolvo me desfazer. Então, ó, vou abrir aqui todas as minhas sombras que eu tinha visto que eram cores bonitas. Ó, essa aqui é linda, mas vai embora. Esse roxo também vem. Que era tons de marrom, né? Então eu deixei mais ou menos aqui. Tem esse tom de rosa queimado que, nossa, eu uso demais. Demais, demais, demais da conta. Tem essa sombra, que é uma das poucas sombras da Felistar, que eu adoro, porque ela tem uma textura bem amanteigadinha, e ela tem uma pigmentação incrível. E olha só como ela brilha. E ela é um dourado dourado, sabe? Bem em cor de ouro mesmo. E eu não tenho nenhuma sombra em nenhuma paleta assim. Então essa, com certeza, eu vou ter que ficar. Porque fica bem legal você criar um fundo na maquiagem pra pôr o glitter. E eu tenho glitter bem parecido, ó, com o fundo da maquiagem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? É bem próxima a cor. Esse aqui é da Felistar. É o Gêmeos. Esse aqui não vende mais, gente. A Felistar tinha uma coleção antiga. Eu não sei por que que eles desfizeram. Porque eu amo de verdade, de paixão. E recomendaria super pra vocês. Que eram pigmentos e glitters. É, que era inspirado nos zodíacos, então. Tem o Gêmeos, Libra, Câncer. E eles eram muito fofos. E agora eles só tem glitters mesmo. Tipo assim, ó. Olha que lindo esse azul. Mas glitter assim, flocadinho. E não tem mais pigmento. Eles se desfizeram dessa coleção. E nunca mais voltou a vender, que é uma pena. Então eu tenho uma certa dó de jogar fora. Porque tá vencida, eu não poderia doar pra vocês. E é glitter, gente. Então me desculpa. O vencido vai ficar pra mim, tá? Então eu vou continuar com essa sombra dourada. Essa tem que ficar de qualquer jeito. Eu não tenho nada, nada, nada parecido com isso aqui. Eu tenho essa sombra na paleta da Felicita. Eu adoro essa sombra, gente. É um lindo, lindo. Super pigmentado. Mas também vai embora. Nossa, são cores muito distintas de marrom. Ó, tá com o marrom e o dourado, por enquanto. Vamos ver. E essa sombra, gente, eu não me desfaço por nada. Ela é um azul royal incrível. No vídeo tá até meio roxo. Mas enfim, é azul, gente. Lindo, lindo, lindo. E essa verde água, acho que vai ficar também. Porque ela é bem legal pra criar fundo, ó. Pra pôr glitter nesse tom. E eu tenho um glitter aqui bem legal, que eu comprei lá na 25, ó. Que é esse aqui. Vai ficar bem incrível. Com essa. Então, acho que de, sei lá, 50 produtos, eu fiquei 4, 5, 6, 7. Consegui reduzir bem. Ai, muita coisa pra arrumar. Chega uma hora que cansa. Eu tô fazendo isso durante vários dias, gente. Porque cansa mesmo. Bom, vou tirar mais algumas coisinhas. Vou parar a gravação um pouquinho por aqui. Vou dar um time e tentar pensar aqui como eu vou organizar as gavetas. Então, todo esse processo demora. Depois eu volto pra mostrar como ficou. E agora vamos ver como ficou a organização. Tcharam! Olha só, gente, que orgulho! Meu Deus do céu. Inclusive, eu tentei mais ou menos aplicar a técnica da Marie Kondo. Ela fala que pra roupa, temos que visualizar tudo que temos. E a melhor forma, realmente, de fazer isso é colocando eles de ladinho, assim, gente. Inclusive, essa gaveta é mais rasinha, assim. E aí, ela vai aumentando e ficando maior lá pra baixo. Então, eu pensei exatamente nisso. Em colocar produtos pequenos. E eu gosto bastante dessa gaveta pra isso. Em relação à organização do isopor, gente. Eu não gravei porque eu refiz e desfiz várias vezes. Pra conseguir chegar nesse consenso aqui que eu vou explicar pra vocês. Então, ó. Todos os meus potinhos, assim, com tampinha preta. Eles são tudo do mesmo tamanho. Não necessariamente da mesma marca. Mas tem bastante coisa retida de marcas iguais, né. Porque eu gosto muito, por exemplo, da Florenza. Mais vaidosa. Que tem essa tampinha aqui, ó. Preta. Eu coloquei todo mundo junto, mais ou menos, também, por organização de cores. Então, aqui, ó. Vai do branquinho, vai ficando amarelinho. Aqui, vai ficando dourado. Pigmentos holográficos. E vai ficando rosinha. E depois vai pro azul. E vai escurecendo. E assim vai. Tentei, mais ou menos, organizar por isso. E aí, aqui, ó. Por exemplo, nesse do meio. Como todos esses potinhos eram da Felistar. Eu resolvi deixar eles todos juntos aqui. Tem alguns que nem são da Felistar aqui do ladinho. Esses aqui, ó. São da 25 de março. Mas a maioria deles foi tudo aqui, ó. Certinho, juntinho. Mais ou menos, também, organizado por cores. Então, essa fileira é de azuis. Daí, vai ficando roxinho, verdinho. Aí, aqui, ó. Tem prata. Tem cores quentes. Que vai pro dourado e prata. E os tons mais escuros também. Seguindo, mais ou menos, também, uma organização também por cor. Esses potinhos são o mesmo tamanho desses. Mas eu achei mais interessante separar, assim, ó. Todos que tem tampinha preta junto. E esse da tampinha roxinha da Felistar Lux, ó. Com a tampinha separada. Inclusive, gente, eu amo os pigmentos. Que, infelizmente, eles tiraram de linha. Olha esse daqui. Ele é o touro. Do signo de touro. E olha que brilho lindo. Pelo amor de Deus, Felistar. Voltem com esses pigmentos. Eles são maravilhosos. Então, deles, não me desfiz. Porque nem vem demais. Eu tenho um certo apego. Confesso. É uma coisa feia. É. Mas é verdade. E aí, eu colei essa placa de isopor. Tanto aqui, ó. Na lateral da gaveta. Como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Caso você seja novo por aqui. Eu mostrei como eu faço essa divisão aqui, ó. Com isopor. Isso é isopor, viu, gente? Grudado em outra placa de isopor. Que gruda na gaveta. E fica super organizado e personalizado. E você mesmo pode fazer em casa. E aqui, ó. Esses também são de tampinha preta. Mas como esse aqui eu já tinha preenchido uma fileira. Eu resolvi deixar todos esses juntos. Que são tudo da Max Love, gente. Esses aqui. Então, eu tenho esses pigmentos aqui da Max Love. Que eu deixei eles juntinhos também. Acabou que sobrou um pouquinho de espaço. Coloquei algumas outras marcas aqui. E aqui do lado, eles também tem a tampinha preta. Ó. Esse negocinho aqui, ó. Ele tá removível. Esse aqui, eu não colei na placa de isopor. Só pra conseguir fazer a divisão aqui, ó. De marcas. Então, Max Love. E aqui tem baratinhos. Como, por exemplo, Queen. Playboy. Enfim. Então, tá tudo aqui. E aqui, ó. Na parte de cima, eu deixei os menorzinhos, gente. Por exemplo, da Ana Ju. Face Beautiful. Tá tudo aqui. Tem, inclusive, até da mais vaidosa também. Love Beauty. Tá também mais ou menos organizado por ouro. Ó. Como vocês conseguem ver. E tem uns baratinhos aqui. Que sobrou um espacinho também. Então, todos os miudinhos, eu coloquei eles juntos aqui. Fora que esse método de organização, gente. Então, quando você empurra e puxa a gaveta. Ele não vai sair rolando, por exemplo, se eu tivesse colocado de assim. Você entendeu? Então, se eu tirar um desses aqui assim. Como a gaveta vai e volta. Ele poderia acabar andando na gaveta. Essa foi a melhor forma, realmente, de organização. Do lado aqui, desses pigmentos menores. Tem esses aqui, gente. Que eu comprei na... A Fifi. Faz até um tempinho. E isso aqui, na verdade. É um negocinho de unha, ó. Só que os glitterzinhos são flocadinhos. Então, pra fazer uma make mais artística. Uma coisa mais carnavalesca. Eu utilizo eles. Eles não tem referência nem marca nenhuma. Porque eu utilizo pra colar na pele, sabe? Mas no rosto. E não no olho em si. Do olho, eu tenho alguns específicos aqui. Na parte de trás, eu deixei esse pedacinho minúsculo. Vocês lembram que tinha, ó. Fileiras e fileiras dessas sombras aqui? Me desfiz de tudo e fiquei com essas 5 unidades aqui. Então, esse tom, por exemplo, ó. De azul. Que eu não consigo me desapegar. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Que é o 9.1 Up. Da Felicitas Lux. Amo de paixão. E, ó. Do mesmo tamanho. Um pouco maior. Tá vendo que ele é bem maior do que esses outros aqui, ó. Por exemplo. São as sombras unitárias. Metal Chrome da SP Colors. Ela é muito legal, gente. Bem macia. Eu queria testar, inclusive, as da Jelly. Nova da Mahave. Então, tem uns produtos maiorzinhos aqui, ó. Que não cabia certinho uma organização assim, né. Aqui eu deixei mais ou menos padronizado. E deixei esse cantinho aqui, ó. Pra coisas maiores, como glitterzinho, assim, ó. Da Vult. Pigmento. Tem também alguns da Dylos. Esse aqui, inclusive, parece muito um da MAC. Tem o meu querido e amado e suado. Que eu comprei com meus míseros reais. Que é o Vanilla. Um pigmento maravilhoso da MAC. E aí, eu fiz o quê? Coloquei um cantinho especial. Para as minhas sombras líquidas secas. Como, por exemplo, o da Tango. Que eu fiz a louca. Comprei tudo lá na Mauro Biju. Deixei, ó. Um espaço de um dedo. Aqui, ó. Quando ela tá bem organizadinha, certinha. E aqui, ó. O isopor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é mais alto. Tá vendo? A placa. Pra conseguir acomodar melhor. Ele tá na altura aqui, ó. Da gaveta mesmo. Então, fica fácil, ó. Enfiando o dedo aqui. Eu consigo levantar o que tá lá no fundo. E ver todas as cores. A minha favorita é essa rosadinha aqui. Que é a 07. Aqui tá um cantinhozinho da bagunça. Confesso. Com algumas coisas que são, ó. Sombra líquida menor. Que não cabia certinho assim, ó. Padronizado no tamanho. Tem isso aqui, ó. Que eu ia ensinar como fazer glitter prensado. Com esse glitter da Jasmine. E acabei esquecendo de fazer esse vídeo. Por favor, me lembrem disso. Tem glitter corporal, ó. Da Katarine Hill. Algumas coisas nesse estilo aqui. Mais perdidinhas, assim. Variadas. E aqui no canto tem só delineadores com glitter. Essa é das minhas recentes comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Que são da marca Playboy. Que eu mostrei pra vocês. E tem uns aqui, ó. Que é dessa marca aqui. Aqui, ó. Carité. Gente, maravilhosa essa marca. Também é super pigmentada os delineadores em glitter. Amo. Daí eu deixei tudo mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Nesse cantinho separado. E olha só, então, como ficou a organização da gaveta. Eu amei demais. Dá pra ver agora tudo que eu tenho. E saiu aquele montoê de produtos que tinha aqui na frente, né. Que vai tudo pra desapego pra vocês. Que eu já fiz vários sorteios já pra vocês, inclusive. Lá no meu Instagram. Bom, vocês viram a mudança, gente. Do antes da gaveta pra agora, eu fico super bem organizada. Agora eu consigo realmente me encontrar nas minhas maquiagens. Consegui me desfazer de muita coisa. Que foi um grande alívio. Confesso. É difícil, mas é gostoso. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. E com as dicas que eu dei pra vocês aqui no vídeo. Do método que eu usei pra organizar os pigmentos, gente. Organizar pigmentos solto, tudo jogado dentro de uma cesta não é legal. Você acaba perdendo muito tempo procurando. Ou empilhar um em cima do outro. Porque aí você sempre não vai usar o que tá embaixo. Essa forma foi a melhor técnica de organização que eu trouxe do mundo das roupas da Marie Kondo. E transformei, né. E adaptei pro mundo aqui da maquiagem, né. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado bastante dessas dicas que fazem total diferença. E ah, não podemos esquecer da nossa palavrinha chave aqui no final do vídeo. Caso você seja novo por aqui, mulher. Pra saber que você resistiu até o final e assistiu esse vídeo com muito carinho até agora. Eu sempre falo aqui pros meus inscritos uma palavra aleatória que não tem nada a ver comigo. Como por exemplo, pizza. Então escreve pizza aqui abaixo dos comentários. E quem chega novo por aqui, que vai ler o que vocês andam comentando. Não vai entender por que que vocês estão escrevendo pizza, né. Inclusive se a pessoa pular essa parte do final, ela também não vai saber. Então é uma brincadeirinha que eu tenho aqui com vocês. Pra saber realmente se vocês gostaram do conteúdo e assistiram realmente até o finalzinho. E eu aproveito pra dar coraçãozinho em todo mundo que escrever aqui a nossa palavra secreta. Então não conta, tá. Só escreve a palavra aqui no final. Bom, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!